o salve pessoal recentemente eu fiz um vídeo mostrando a construção dessa pistola de só distante pessoal e no vídeo eu mencionei né que essa ponteira ficou muito potente que quando dava o clique aqui a ponteira chegava até avermelhar pessoal e para controlar a potência dessa ponteira eu mencionei que seria bom colocar né um regulador de potência para que a gente pudesse ajustar né até a temperatura aqui da ponteira nesse ferro de solda então nesse vídeo aqui pessoal eu vou colocar eu vou adaptar um regulador de tensão para estar controlando a potência da ponteira desse dessa pistola de só distante beleza pessoal e de já quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal inscreva-se e conheça outros conteúdos do canal aqui você encontrará uma variedade de conteúdos interessante e que vale ser útil ok aqui eu vou usar essa broca para introduzir o potência onde dentro dessa madeira que tá pessoal o cabo da madeira da pistola porque como esse carro aqui é bem grosso é para não tomar muito espaço aqui eu vou introduzir o potência onde é vocavar um buraco na madeira né com essa broca e vou introduzir dentro da madeira que ele pega mais espaço para que não fique muito largo não toma muito espaço aqui e não fica muito feio esteticamente então vou é usar parafusadeira que eu pra eu furar esse buraco é com essa broca uma dimensão que caiba né esse potencial dentro e vou tentar introduzir né as peças do regulador é o máximo é para dentro da madeira possível para não ficar muito é pra fora tá pessoal e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Mas é um fio só. Aí eu cortei um dos, devem ser do mesmo tamanho para eu poder soldar em um dos terminais da saída do potenciômetro e o outro vai para o transformador, que é esses dois fios em um dos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para usar como dissipador de calor eu vou usar essa plaquinha de alumínio aqui. Você pode usar qualquer chapa de alumínio para fazer o dissipador de calor. Então, quanto maior, melhor, né? Mas esse aqui não precisa ser tão grande e assim mesmo esse pedacinho que eu arrumei aqui vai dar certinho e vai servir até de proteção aqui para esses fios, para que a gente não possa ter acesso a ele para não ter perigo de a gente pegar choque. Então, eu usando ele aqui, além de servir como dissipador de calor para o TRIAC, essas perninhas aqui vai cobrir essa parte onde fica os fios expostos para a gente não ter perigo de pegar choque. Eu vou colocar um pouquinho de pasta térmica para ajudar na dissipação do calor na plaquinha de alumínio. Para ficar melhor a dissipação através do dissipador de calor. Vai ficar bem show essa montagem aqui porque aí deu certinho e combinou com o lugar do cabo de madeira. Não vai ficar muito grande, né? Aquela coisa muito exposta, muito grande e não vai atrapalhar na pegada aí onde a gente vai segurar no cabo. Ficou show de bola, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam dessa ideia e se vocês gostaram desse vídeo não deixe de deixar aquele joinha, tá pessoal? Isso me ajuda muito para divulgar o meu trabalho e que ele possa alcançar mais pessoas, tá pessoal? Eu vou colocar agora o botão do potenciômetro para dar mais um charme, não é só no botãozinho de ferro. Vou colocar o botãozinho para ficar melhor e vou personalizar também esse cabo aqui, tá pessoal? Vou dar uma personalizada nele para que a gente possa observar que há um potenciômetro aqui, né? E para a gente possa ver o sentido de rotação para aumentar ou diminuir a potência dele. Para personalizar eu vou usar um dos pirografos que eu fabrico aqui no canal. Qualquer produto meu é só pesquisar, né? Por pirografo, pirovip e você vai encontrar ele lá para quem quiser comprar. Caso queira comprar só o acessório do pirografo com uma caneta, você pode pesquisar por caneta pirovip. E alguns acessórios meus, é só colocar o nome do acessório e a minha marca que é o pirovip, tá pessoal? E você vai encontrar lá, se tiver disponível, vai aparecer para vocês lá, beleza? Música Tchau, tchau. 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 Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.